Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor, por que você está falando isso? Pessoal, estamos na reta final, né? Agora é aquele sprint final, tá ok? Então o professor já vai chegando por cá para uma dica sensacional. É o nosso vale tudo aqui do Vale Concurso. São as apostas finais dos professores para a sua prova, para o seu tão sonhado cargo público, tá ok? Então, professor Jorge, com isso, nas aulas da Lei Complementar 114, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, eu selecionei algumas questões aqui e trouxe para vocês. Nós vamos comentar uma por uma, com gabarito, colocar para você a legislação, o ponto, o artigo, o dispositivo legal que está ali para você, se Deus quiser, se tornar meu colega, né? De instituição, não de estado, né? Que eu sou aqui do estado de Minas Gerais, sou investigador de polícia aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, mas da Polícia Civil, da nossa irmã, né? De todos os estados do Brasil aí, tá ok? Então, com muita alegria, nós vamos fazer essas apostas finais do Vale Tudo. Nós temos dicas aqui de todos os professores, durante essa semana, das suas matérias que estão aí no seu edital. E agora, pessoal, é sangue, é coração, vale tudo, né? Na reta final para o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E de antemão, né, para quem não me conhece, gostaria de me apresentar aqui, meu nome é Jorge Roncalli, como eu já disse, sou investigador aqui em Minas Gerais. Meu Instagram é arroba george.roncalli. Se quiser trocar ideia comigo, pode deixar lá, que a gente conversa, responde os alunos aí, tá ok? Então, nós vamos chegando aqui para esse Vale Tudo da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E gostaria de deixar uma dica muito especial aqui para você, pessoal. Agora, não adianta mais. Com uma semana, com alguns dias para a prova, o que foi feito, foi feito. Não adianta desesperar. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, não tem como. Tem como fazer aqui uma leitura rápida, né, e torcer para cair na prova aquilo que você estudou. Mas para aqueles que estudaram, essa é a revisão, essa é a forma de pegar agora tudo, massificar o conhecimento que foi feito, tá certo? E a última dica que eu deixo para vocês, pessoal. No dia anterior à prova, cada um se comporta de um jeito, né? Eu gostava de ler as coisas, mas durma bem. Não atravesse a madrugada estudando, porque isso não faz bem. Você, com falta de sono, você não consegue se concentrar na prova. Se tiver difícil, estiver ansioso, vá fazer uma corrida. Faça uma atividade física bem pesada no outro dia lá, para você dormir bem, para você cansar, relaxar os músculos, tá certo? E, se Deus quiser, vai abençoar e você vai passar e vai se tornar um policial civil do Mato Grosso do Sul, tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos falar aqui hoje sobre algumas questões da Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, tá certo? É a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. Pessoal, é uma lei, né, vamos, podemos dizer assim, gigantesca. Ela tem, pega dos artigos 1º ao 298, claro que com 30 minutos aqui nós não temos condições de exaurir todo o conteúdo, né? Temos um curso completo com a legislação, que eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, do Vale Concurso, onde nós tivemos a teoria, né, questões, tudo referente aí falando, é um curso completo da legislação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, totalmente atualizada. Mas aqui agora eu trouxe minhas apostas do que pode ser cobrado na sua prova daí do Mato Grosso do Sul, tá ok? Então vamos lá, separei algumas questões aqui e nós vamos começar a leitura e a decifrar os enigmas desta lei aqui, tá ok? Questão, então, número 1. Vamos lá analisar, então, as questões da lei orgânica. Vamos lá, então. Questão de número 1. De acordo com a Lei Complementar LC 114 de 2005, a Polícia Civil submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esses são fenômenos o quê? Constitucionais, o famoso limpe, tá certo? Não confunda com os preceitos institucionais da Polícia Civil, são diferentes. Presta atenção nas palavras na hora da prova. Eficiência, que regem a administração pública, já até falou, né, os princípios constitucionais que regem a administração pública, é o famoso limpe, né, tem outros também, mas esse já está citado aqui. Isso coordina-se aos seguintes princípios institucionais, exceto, falou, exceto, você acende o alerta, grifa a prova, você pode riscar tudo, só o gabarito você não pode riscar, tá ok? Então, vamos lá, risco, exceto, ele está querendo a falsa. Vamos analisar, então? Vamos lá. Respeito ao Estado Democrático de Direito. Letra B, garantia e promoção dos direitos e da dignidade da pessoa humana. Letra C, obediência e hierarquia à disciplina. E letra D, participação social. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão número 1? Dá um pause aí, volta comigo. Voltou aí, pessoal? Gabarito da questão número 1, então, é a letra D de dado. Por quê, professor? Abra aí o seu artigo 2º da lei. Abra o seu artigo 2º. Vai lá, se não tiver com a lei impressa aí, dá um Google aí, coloca Lei Complementar LC 114-2005-PCMS. Abra aí para você poder acompanhar. Onde que está o erro? Vamos lá. Tá lá. A Polícia Civil submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, tá? Fala tudo aqui. Vamos lá, me cumprir direto para o inciso 1. Vamos lá, inciso 1. Respeito ao Estado Democrático de Direito. Então, tá aqui. Inciso 2. Garantia e promoção dos direitos à dignidade da pessoa humana. Fechou também. Vamos no 3. Obediência à hierarquia e disciplina. Letra C, inciso 3. Fechou também. Tá ok? Vamos lá. Unidade, inciso 4. Unidade de doutrina e uniformidade de procedimentos técnicos científicos aplicados à investigação policial. Não tá aqui, mas tá correto. E o item 5 vem lá. Participação comunitária. E olha o que que tá aqui na letra D. Participação social. Então, eles trocaram só essa palavrinha comunitária pela social, que trouxe, né? Que fez o item ficar errado. Então, é a nossa resposta da questão número 1. Questão número 1, gabarito, letra D de dado. Fechou aí, pessoal? Vamos avançar, então, pra questão de número 2. Vamos ler e entender os quesitos. São símbolos institucionais da Polícia Civil. Isso aqui é questão QPP, viu, pessoal? Questão potencial de prova. Presta atenção em mim aqui, ó. Vamos lá. São símbolos institucionais da Polícia Civil. Letra A, o hino, a bandeira e os bótons. Letra B, a bandeira, as medalhas e as insígnias. Letra C, o brasão, as medalhas e as insígnias. Letra D, o distintivo, as armas e o brasão. E aí, pessoal? Qual a alternativa está correta? Pessoal, de antemão, vamos lá analisar. Abra o seu artigo 5º. Abra o seu artigo 5º e vamos fazer a leitura. Vamos lá. São símbolos institucionais da Polícia Civil. Tá lá. O hino, a bandeira e o brasão. O distintivo, as medalhas e bótons. Segundo modelos estabelecidos em decreto, mediante proposta do diretor-geral da Polícia Civil. Analisando, então, de acordo com o artigo 2º, vamos lá. O hino, a bandeira e os bótons está aqui? Perfeito. Resposta, então, letra A da nossa questão número 2. Mas vamos ver aonde está os erros seguintes das questões. Letra B, a bandeira está lá? Tá. As medalhas estão. E as insígnias? Existem insígnias aqui no nosso artigo 2º? Não. Então, insígnias está cortado, item errado. Letra C, o brasão tem? As medalhas têm? Ok. Brasão, medalhas temos. E insígnias, como eu já disse? Errado. Tornou o item C errado. Letra D, o distintivo tem? As armas têm? Não. Não tem armas aqui, não. Brasão tem? Ok. Então, armas aqui trouxe o item D correto. Errado. Perdão, pessoal. Então, vamos lá, então, questão número 2. De acordo com o artigo 5º, gabarito, então, letra A. Não vacile, não perca ponto em questões dessa lagmitude. Então, questões fáceis, somente leitura. Pessoal, vamos lá, então, para a nossa questão de número 3. Vamos lá, vamos avançando aqui e ganhando conteúdo. Questão de número 3. A Polícia Civil exercerá suas funções e competências por meio dos órgãos de deliberação coletiva de direção superior seguinte. Então, ele está querendo aqui quais são os órgãos de direção superior da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Tá ok? Então, vamos lá fazer a leitura. Letra A, Diretoria Geral da Polícia Civil. Letra B, Corredoria Geral da Polícia Civil. Letra C, Coordenadoria Geral de Perícias e Delegacia Especializada da Polícia Civil. Então, ele está querendo qual é o item que faz parte, então, da direção superior da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Pessoal, abra o seu artigo 8º. Abra o seu artigo 8º e vamos ver onde está o erro da questão. De antemão, a resposta da questão é a letra C de casa. Coordenadoria Geral de Perícias. As demais estão erradas. Vamos lá buscar, então. A Polícia Civil exercerá suas funções e competências por meio dos órgãos de deliberação coletiva de direção superior seguintes. Vamos lá. Inciso 1. Conselho Superior da Polícia Civil. Tem Conselho Superior da Polícia Civil aqui? Não. 2. Delegacia Geral da Polícia Civil. Delegacia Geral da Polícia Civil? Não. São somente 3. Esses 3. E o item 3, Coordenadoria Geral de Perícias. A Coordenadoria Geral de Perícias está aqui na letra C. Então, essa diretoria aqui era a lei antiga, tá certo? Que hoje é a Delegacia Geral, mas então foi alterada. Você que está com legislação, não está atualizada, cuidado. Essa aqui era antiga, foi modificada, tá certo? Não faz parte mais. Hoje é a Delegacia Geral, não é a Diretoria Geral, mas da Polícia Civil. Então, estude com material atualizado. Nós aqui do Vale Pombustos temos todos esses cursos totalmente atualizados para você, tá ok? Então, gabarito da nossa questão número 3, letra C de casa, Coordenadoria Geral de Perícias, de acordo com o artigo 8º da nossa legislação orgânica da Polícia Civil, tá ok? Então, vamos avançar para a questão de número 4. Questão de número 4 agora. Vou olhar a garganta aqui um pouquinho. Vamos lá. Questão de número 4. Poderá ser criada no mesmo município, mas de uma delegacia de polícia, segundo o volume de atividades e a estatística criminal, observando. Vamos analisar os itens. Letra A. Hierarquia e disciplina. Letra B. Existência de rede de rádios instalada. Letra C. Dimensão funcional resultante do estudo da densidade demográfica e dos aspectos populacional, social e econômico, bem como do sistema viário, que garanta facilidade de acesso para embasamento físico-territorial. Letra D. Avaliação da conveniência e oportunidade do governador em razão dos índices de criminalidade e de violência. E aí, pessoal? Vamos lá. Qual a resposta da questão número 4? Vamos lá, então. De antemão, gabarito aqui, pessoal. É a letra C. Tá ok? Vamos lá. Abra o seu artigo 19. Artigo 19 da lei. Vamos lá. Então, vamos pular direto lá para o inciso 1, que fala hierarquia administrativa medida pelo grau de centralização de funções públicas por ela cumpridas pelas necessidades de caráter institucional, organizacional, papapá, papapá, tá certo? Então, já está, né, errado aqui, porque aqui fala hierarquia e disciplina. E não é. É hierarquia administrativa e vem mais para frente aí os seguintes, tá ok? Então, letra A errada. Vamos para o item, a letra B, que fala aqui, o item 2, dimensão funcional. A dimensão funcional, a letra B é a resposta da letra C, né, o item 2, que está aqui. Ípsis líderes, como está lá no item 2. Vamos no item 3, né, o inciso 3 do nosso artigo 19. Existência de rede de comunicação. Olha aqui que está na letra B. Existência de rede de rádios instalada tem nada a ver. Então, ele trocou a palavra comunicação por rádios, tornando o item B correto. Letra C é a resposta e vamos ver aonde está o erro da letra D. Está lá. Avaliação de conveniência no item 4 do artigo 19. Vamos lá. Avaliação da conveniência em razão dos índices de criminalidade e de violência. E ele colocou aqui conveniência e oportunidade, está certo? Do governador. Não fala nada disso aqui no inciso 4 do artigo 19. Então, gabarito da nossa questão 4, letra C de casa. Está ok? Artigo 19. Beleza, então. Chegamos, então, à nossa questão de número 5. Pessoal, então, gostaria de mais um recadinho aqui para vocês, né? Se o vídeo, ao final, te ajudar, está certo? Curta o vídeo, compartilha. Nós, daqui do Vale Concurso, trazemos dicas de praticamente todos os concursos espalhados pelo país. Está certo? Então, nós só pedimos isso para você, se te ajudar e fazer um comentário, colocar de onde você está nos assistindo, qual cargo você vai prestar o seu concurso e compartilhar o vídeo aí e curtir se te ajudou. Está ok? Então, o link está abaixo aqui. Nós temos o curso completo da Polícia Civil do Mato Grosso. É só clicar lá abaixo, conversar com o pessoal do administrativo. Está lá disponível para vocês. Está ok? Então, chegamos à questão de número 5. Questão de número 5. Vamos lá. A Coordenadoria Geral de Perícias cumprirá sua finalidade por meio das unidades operacionais que compõem sua estrutura organizacional identificadas por exceto. Então, você já vai marcar o exceto aqui e vai acender o alerta. Ele está querendo alguma questão errada, tá ok? Então, está querendo falar da parte da estrutura orgânica da polícia identificada. Vamos lá. Letra A. Instituto de Análise Laboratoriais Forenses. Letra B. Instituto de Dados Genéticos. Letra C. Instituto de Medicina e Odontologia Legal. E letra D. Instituto de Identificação. Pessoal, e a questão 5. Qual o gabarito dela? Fez aí? Voltou comigo aqui? Questão, então, de número 5. O gabarito é B de bola. Ele está querendo A. Errada, tá certo? Então, é o Instituto de Dados Genéticos. Isso não existe. E onde que está, professor? Abre o seu artigo 26. Tá certo? Ele está querendo falar da Coordenadoria Geral de Perícias, tá ok? E vamos ver lá os órgãos que a compõe. A Coordenadoria Geral de Perícias cumprirá sua finalidade por meio das unidades operacionais que compõem sua estrutura de organização, identificadas por, vamos lá, inciso 1, Instituto de Análises Laboratoriais Forense, letra A, correto. Vamos lá, inciso 2, Instituto de Criminalística, não tá aqui. Vamos lá, 3, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, letra C, correto. E inciso 4, Instituto de Identificação, fechou tudo aqui. Não existe esse Instituto de Dados Genéticos da letra B, que seria o inciso 2, que é o Instituto de Criminalística, ok? Então, questão 5, gabarito, letra B de bola, tá ok? Queria errada, é certo. Presta atenção nisso, tranquilo? Vamos para a questão de número 6. Questão 6, vamos lá. É vedado o exercício de funções estranhas às atividades de Polícia Civil, salvo as de ensino, graças a Deus, né? O professor tá aqui, né, Policial Civil fazendo bico, fazendo bico legalizado, né, pessoal? Dando aula, tá certo? Então, e aqui é permitido, tá certo? Salvo as de ensino, as de médico ou as decorrentes de nomeação para cargos de comissão. Esse aqui somente para os peixes do governador, do secretário de Segurança Pública, né? Que vão exercer cargos de comissão nas diversas secretarias aí pelo Estado, tá ok? Então, essas aqui são as funções. Então, tá aqui. É vedado a questão, está certo ou errada? O que vocês acham aí? Marca pra mim, resolve a questão e volta comigo. Pausa o vídeo aí. Voltou comigo aí? Então, a questão de número 6, ela está correta, está certíssima. Aonde que tá o embasamento legal? Vamos lá no artigo 41 da lei complementar. Artigo 41, vamos fazer a leitura, abra sua legislação aí. Não tem como fazer exercício, estudar legislação, sem ter a legislação aberta e marcar os itens, tá ok? Vamos lá, artigo 41, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Vamos lá, é vedado o exercício de funções estranhas às atividades de polícia civil, salvo as de ensino. Então, o policial civil pode ser professor? Claro que pode. Ele pode lecionar, tá ok? Pode ser médico, no caso. Como assim, médico, professor? Nós temos os médicos legistas. Ele pode trabalhar na polícia, como cargo da polícia civil, e pode trabalhar particular. Pode trabalhar como médico de uma prefeitura, concursado, pode atender em sua clínica particular, completamente, perfeitamente, tá certo? E as decorrentes de denominação para cargos em comissão, em secretarias de governo, por exemplo, tá ok? Então, questão 6, gabarito certo, de acordo com o artigo 41, parágrafo 1º, da nossa LC 114. Fechou, pessoal? Questão 7. Questão 7. Vamos lá. O policial civil readaptado por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado no cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todos os direitos e vantagens, certo ou errada, a questão de número 7. Pessoal, pega esse... desculpa, pega esse bizu que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos lá. Pessoal, de antemão, a questão está errada. E aonde que está o erro? Aqui tá falando. O policial civil será readaptado por decisão administrativa? Aqui não é readaptação. Aqui, pessoal, é o quê? Qual que é a palavrinha mágica? Abra o seu artigo 76 e 79 da lei, pra gente poder fazer aqui. Ele será o quê? Reintegrado. Quando tratar de decisão administrativa ou judicial, é reintegração, que é a inclusão, a reinclusão daquele servidor civil que foi demitido injustamente. Isso é reintegração. É a volta daquele que foi demitido injustamente. Já no caso de readaptação, são institutos do direito administrativo. Tem que tomar cuidado com essas palavrinhas, tá ok? Então, a readaptação em casos de saúde. Ele sofreu um acidente, algum dano, e não consegue exercer mais aquela função, ele vai ter que ser readaptado em outra função dentro do órgão, tá certo? No caso aqui, da nossa querida polícia civil. Tá ok? Então, pessoal, presta atenção que o gabarito 7 está errado, porque aqui a palavrinha correta seria reintegrado. Que está lá, então, readaptação, artigo 76, que é por questões de saúde. Vamos fazer, então, a leitura do artigo 79. O policial civil será reintegrado por decisão administrativa ou judicial transitado em julgado, no caso anteriormente ocupado, com ressarcimento de todos os seus direitos e vantagens. Fechou aí? Vamos, então, para a nossa questão de número 8. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a dias depende de laudo emitido pela perícia médica oficial, bem como para a sua prorrogação. Então, será de 7 dias para ter prorrogação, 10 dias para parar a prorrogação, 15 dias ou 30 dias. E aí, pessoal, qual a resposta da nossa questão de número 8? Pessoal, o gabarito, então, da questão é letra D de dado, 30 dias. Vamos lá? Abra o seu artigo aí, 114. 114, vamos fazer a leitura. A licença para tratamento de saúde por olho policial, romper um ligamento cruzado, por exemplo, vai precisar de uma licença para tratamento de saúde, tá certo? Saúde por prazo superior a 30 dias depende de laudo emitido pela perícia médica oficial, bem como para a sua prorrogação. Ou seja, ele vai ter que, na perícia médica do Estado, ele vai ter que confirmar aquele dado. E se necessitar de mais 30, 40, normalmente uma lesão dessa fica em torno de 6 meses afastada, porque nós temos a fisioterapia e tudo. Então, precisa, então, de 30 dias e precisa da perícia médica oficial do Estado, tá ok? Gabarito, então, da questão número 8, letra D de dado, 30 dias. Fechou? Vamos, então, para a questão de número 9. Estamos acabando aqui. São penas disciplinares, é certo? Grifa ou é certo? Na hora da próxima, você tá com a cabeça cansada, barulho, pressão, você não vai perder a questão por causa disso. Grifa lá. Letra A, a repreensão. Letra B, a suspensão. Letra C, a prisão temporária. E letra D, a demissão. E aí, pessoal, qual a resposta, né, que tá pedindo, é certo, que não faz parte, então, das penas disciplinares da Polícia Civil? Vamos lá, então. Abra aí, então, o seu artigo 164. 164. Vamos lá. São penas disciplinares. 1, a repreensão. Ok. 2, a suspensão. Beleza. 3, multa. Isso aqui não apareceu, vamos ver. E a demissão. Pessoal, então, o gabarito da nossa questão errada aqui é a prisão temporária. Isso não existe aqui, tá certo? E, no caso aqui, teria que ser substituído pela palavra o quê? Multa. Gabarito, então, da questão número 9, letra C de casa. Tá ok? Então, presta atenção aqui nessa questão aqui que eles podem trocar. Presta atenção nas palavrinhas, pessoal. Eles podem também trocar aqui repreensão por repressão. São coisas diferentes, tá ok? Presta atenção em tudo na hora da sua prova. Tenha cuidado na hora da leitura. Cuidado com as palavrinhas somente, não, exceto, tá certo? Presta atenção nesses detalhes. Por isso que é interessante você dormir bem no dia da prova para você estar com a mente descansada. Você tem que estar bem no dia da sua prova. Não adianta passar a madrugada estudando. Isso não vai resolver. Tá ok? Você fazer uma revisão, sentar ali, né? Ah, vou pegar aqui antes de entrar para a prova. Você dormiu bem? Tá tudo tranquilo. Sentar ali, dar uma olhada naquilo que você acha nas suas apostas. Você pode ter suas apostas também. Levar um celular, assistir o professor de hoje ali com essas dicas da meditação. Tranquilo. Mas aí você não está forçando. Você só está recebendo a informação passiva que está chegando para você ali. Mas forçar a cabeça, jamais. Tá ok? No dia da prova. Questão 10. Para poder finalizar o nosso vale tudo. Vamos lá. E aí, pessoal? Questão está errada. Por que, professor? Ela deve ser escrita e não verbal. Está errado o item 10. Vamos lá. Abre o seu artigo 170. E vamos fazer a leitura. A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito e deverá constar do assentamento individual do servidor policial civil. Destina-se às faltas que, não constituindo expressamente objeto de qualquer outra sanção, consideradas de natureza leve. E, parágrafo primeiro, serão punidas com pena de repreensão as transgressões disciplinares de natureza leve. Trouxe só mais essa informação. Então, as de natureza leve serão punidas com penas de repreensão, que sempre serão o quê? Escritas no assentamento do policial, na ficha individual do policial civil. Tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se gostou dessa aula, fiz com muito carinho por você. Essas são minhas apostas finais aqui, né? Para o vale tudo do seu concurso, dos seus sonhos aí na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Se gostou, deixa aquele like, né? Curta o vídeo, compartilhe e comente aí para a gente se gostou, tá certo? Como está estudando, está onde? Que é um imenso, tá certo? Prazer para a gente aqui no Vale do Concurso. Tá beleza? Então, espero que tenham gostado. Professor Geron se despede por aqui. Forte abraço. Até a próxima aí. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!